Aqui no Brookhaven com certeza você sabe que existem várias casas que a gente pode estar usando Algumas delas são bem legais e outras nem tanto Mas será que você conhece as casas banidas do Brookhaven? Relaxa porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês segredos, mitos e bugs aqui do Brookhaven E esse vídeo aqui do TikTok mostra a nova casa adicionada no Brookhaven, mano E ele vai ali, pega a casa e depois ele entra na casa, mano E a gente pode ver que... na verdade não é uma casa, é uma mansão Só que uma coisa que me chamou muita atenção foi um helicóptero que tem dentro dessa casa, mano Bem do lado da piscina E bem, a casa que aquela garota pegou foi essa daqui, mano Que na verdade não é uma casa, é uma mansão A gente pode ver que por dentro dela aqui é bem da hora, bem bonitão Tem eu acho que três andares aqui dentro dessa casa E também aqui do lado de fora a gente pode ver que tem um helicóptero pra a gente estar utilizando Mas cara, essa casa aqui já existia há muito tempo aqui no Brookhaven, mano Tipo, já faz alguns meses, sabe? Isso não tem nada a ver com o que a gente tá procurando nesse vídeo aqui, mano Até porque a gente precisa conhecer as casas banidas daqui do Brookhaven E para a gente descobrir as casas banidas do Brookhaven A gente vai precisar entrar nesse jogo aqui do Roblox chamado... Eu acho que Brookhaven árabe, só que tá tudo em árabe, né? Não dá pra entender nada, mano Bem, esse jogo aqui é bem famoso aqui dentro do Roblox A gente pode ver que ele tem 75 milhões de visitas É, cara, esse jogo aqui parece ser bom mesmo Ah, ok, tô aqui dentro do jogo já A gente pode ver que tá tudo em árabe Beleza Mano, até aqui as instruções do mapa A gente pode ver que tá tudo em árabe, cara Não dá pra entender essa língua, mano Parece que se a gente quiser também A gente pode tá doando o Robux, mano Eu não vou doar nada nesse jogo aqui não, tá doido? Esse jogo aqui do Roblox com certeza é idêntico com o Brookhaven, mano Tem até aqui o mercado, né? Que a gente pode tá comprando coisas Só que aparentemente os itens não funcionam, mano Eu posso tentar clicar neles, mas nenhum deles funciona Bem, aqui do lado tem uma coisa que me chamou muita atenção, velho Essa luz branca aqui Pra onde será que me leva, mano? Ó, tô entrando Oxi Ah, mano, eu fui direcionado pra um jogo nada a ver, velho Cadê o Brookhaven? Tá, eu voltei aqui pro Brookhaven Aquele jogo não é tão legal assim desse jeito E, mano, a gente precisa tá vendo as casas daqui desse jogo, velho Porque aqui, se eu não me engano, mostra casas Que já existiram no Brookhaven Só que hoje em dia não existe mais Tá, essa daqui é a casa de um jogador aleatório, mano Mas a gente pode ver que existe sim no Brookhaven Que inclusive nada aqui funciona, né, mano? Posso clicar aqui nessa televisão e nada funciona mesmo Ó, tem um jogador aqui, mano Que que ele quer comigo? Mano, ele me baniu da casa dele Puxi, que bicho é esse aqui? É, pelo visto aqui também existem alguns carros bem aleatórios Como, por exemplo, esse bicho aqui Mano, tem literalmente um camelo aqui nesse jogo, velho Que que é isso? E olha só, mano, voltei aqui pra aquela casa E a gente pode ver que o jogador realmente me baniu, mano Que cara maluco Ó, meu Deus, que jogo doido Tá, deixa eu dar uma olhada aqui E ver quais casas tem disponível aqui nesse jogo, velho Ó, a gente pode ver que tem realmente a maioria das casas que já existem lá no Brookhaven Certo E descendo um pouco aqui mais pra baixo A gente pode ver que tem essas quatro novas casas aqui Tá, a primeira casa que não existe no Brookhaven é essa daqui, olha só Entrando dentro dela, a gente pode ver que essa casa aqui é totalmente realista, né, mano? É como se fosse uma casa moderna, sei lá Ó, vou subir aqui as escadas Bora ver o que tem aqui em cima Ó, essa paisagem, mano É a melhor paisagem do que eu já vi Que que é aquilo ali, mano? Tem um avião, o quê? É, cara, esse jogo aqui é bem realista mesmo Tem até um avião nesse jogo Ó, aqui tem um quarto, né, com uma cama Que não tem como eu deitar nela Bom, aqui na parte de baixo a gente pode ver que tem um banheiro, mano E a gente pode ver que o banheiro é literalmente maior do que eu, cara Isso aqui é um banheiro pra um gigante, com certeza Olha só isso, mano Não tem nem como sentar em cima dele Ó, e aqui do lado de fora a gente pode ver que tem um portão, né Esse daqui é o portão da garagem dessa casa Vamos testar os comandos dessa casa E ver se a gente consegue abrir essa garagem Tudo que a gente precisa fazer é abrir aqui esse inventário E tá clicando aqui no portão Cliquei aqui pra abrir, mano E puxei Tá, abri aqui Ah, mano, meu Deus Esse portão aí como se fosse invisível, véi Ó, agora a gente vai tentar trancar as portas da casa Vocês podem ver que ela tá aberta, né Na verdade ela tá fechada Porque eu atravesso Agora eu vou tentar trancá-la, mano Realmente funciona, mano Ô, louco Mas mesmo assim A física desse jogo aqui é totalmente bugada, véi Nada aqui funciona Se a gente quiser também A gente pode estar mudando as cores da casa Ó, vou deixar aqui Com uma coloração vermelha, né Pra combinar comigo Ó, mano Ficou incrível Ah, tá aqui aquele menino que tinha me banido, mano Tá aqui ele É, cara Vem aqui, mano Vem aqui Entra aqui no meu terreno Só pra eu te mostrar uma coisa, véi Confia que eu não vou te banir, véi Vem aqui e chega mais perto Ó, ele tá chegando aqui, mano Ele tá chegando aqui de carrinho, véi Ele tá chegando de kart Calma aí, calma aí Será que tem como banir ele, mano? Calma Sai do carro, cara Ah, ele tá chegando Ele tá chegando, véi Ah, mano Ele tá testando vários carros, véi Vem logo aqui, Bacon É, pelo visto Ele foi embora, mano Ele foi embora de carro Vamos deletar essa casa aqui Porque a gente vai ver a próxima Só que pelo visto Pra a gente ver a próxima A gente tem que estar esperando 5.35 minutos Beleza, né? Mas relaxa Que eu vou mostrar pra vocês Um truque de como burlar isso Tudo que a gente precisa Tá fazendo É sair do jogo É, a gente sai do jogo E simplesmente entra novamente, mano E aí a gente vai estar Podendo colocar a casa novamente Bom, vamos tentar colocar aqui Uma nova casa E, mano Funcionou mesmo, véi Galera Tutorial do Nando Como burlar o Brick Heaven Bom, essa daqui É outra casa Que não existe lá no Brick Heaven Só existe aqui dentro desse jogo E a gente pode ver, mano Que tem aqui uma cozinha, né? Uma cozinha que não tem pia Não tem prato Panela Nem comida A única coisa que tem aqui nessa casa São os sofás E um quarto aqui do lado, mano Que inclusive também O banheiro é maior do que eu, né, véi? Não tem como usar esse banheiro Quem foi que criou isso? É você Ah, é lógico que sou eu, né? Quem mais seria? Sou sua fã Ah, que fofo, mano Outra casa que existe aqui dentro desse jogo E não existe no Brick Heaven Com certeza é essa casa aqui Ó, vocês podem ver que essa casa aqui também é uma casa meio que moderna, né? Aqui tem um sofá que é gigantesco Mano, que sofá bugado, né? A gente até consegue se esconder aqui dentro O quê? Aqui tem uma televisão Aqui a gente pode também estar subindo as escadas Que inclusive tem um quarto Também tem outro quarto aqui do lado E sem falar nesses banheiros, né, véi? Todo banheiro dessas casas são gigantes Mas com certeza a parte mais bonita é essa sacadinha aqui, mano Olha só que bonitinho Ah, e uma coisa que eu ainda não tinha testado aqui nessas casas É que também a gente consegue fechar as janelas Ó, se liga só Ó, fechei tudo, mano Mano, eu reloguei aqui dentro do jogo E eu do nada nasci com uma cabeça de cavalo, véi Por quê? Bom, aparentemente tem hackers aqui dentro desse jogo A gente pode ver que tem um cara aqui invisível pegando fogo Xiii, mano, que coisa é essa, véi? Os caras tão usando hack aqui dentro do mapa Ó, vocês podem ver que ele até manda mensagem ali, ó Bora ficar, pô Mano, que caras malucos, véi Outra casa totalmente diferentona Com certeza é essa daqui Ela não existe no Brick Heaven Até porque vocês podem ver que não tem nada a ver com o Brick Heaven essa daqui Como sempre tem um sofá bugado, né? Tem aqui uma televisão que não funciona E também tem aqui uma escada Que a gente pode estar indo pro quarto E também indo para o banheiro Que com certeza é gigante também Nesse vídeo aqui do YouTube Essa garota mostra um novo túnel secreto no Brick Heaven, mano E tudo que ela precisa fazer é pegar aquela casa ali Quando ela entra ali no... Meio que numa passagem secreta E ela vai parar num lugar onde parece até a Backrooms, mano E ela viu até o fantasma, quê? Tô aqui no Brick Heaven Para a gente descobrir se é verdadeiro ou não Esse mito que a gente acabou de ver Bom, primeiramente A gente vai precisar pegar uma mansão Mas... Xiii, mano Alguém já pegou a mansão primeiro que eu, quê? Ah, não Não vai ficar assim desse jeito não, doido Bom, aparentemente Essa mansão aqui está com as portas abertas Cara, essa daqui foi a pior coisa Que o dono dessa casa fez Só não me engano O cofre dessa casa Fica escondido aqui na parte de cima, mano E a gente só precisa estar sentando Aqui nesse local aqui E depois estar vindo pra cá Aí, moleque, deu certo Tá, eu tenho que pegar aqui a C4 Antes que aquele cara maluco venha, véi Ó, beleza Coloquei a bomba Explodi Peguei o dinheiro E funcionou, mano Deu certo Tá, agora como é que faz pra sair daqui, véi? Eu acho que tem que pular aqui Ah, o jogador está aqui, véi Ele nem sabe pelo visto Onde é que fica aquela passagem secreta Ih, rouou o dono da casa aqui, véi E aí, cara Só de boa? É, roubei seu cofre mesmo E aí, vai fazer o quê? Ah, do nada O cara está me levando aqui, véi Pra onde você está me levando, cara? Olha, ele está me levando aqui Para um lugar secreto, véi Oxe, o que você quer que eu faça aqui, doido? Como eu faço para entrar? Ah, cara, relaxa aqui Eu mesmo vou te mostrar como entra no seu cofre, mano Que cara tonto, véi Ele tem essa mansão aqui Mas ele não sabe onde é que fica escondido o cofre Eu sou muito seu fã Ah, que isso, cara Tamo junto Ó, a gente só precisa estar sentando aqui nessa mesa E depois estar entrando aqui E pronto, mano A gente já está aqui, cara É muito simples e fácil É, cara Dandinho tutoriais na área Bom, voltando ao assunto A gente precisa estar pegando aquela mansão Daquele vídeo que a gente tinha visto Que no caso seria exatamente essa casa aqui, ó E bem, aparentemente dentro dessa cela aqui Ou qualquer uma delas Existe uma passagem secreta, mano Onde a gente pode estar atravessando a parede Tá, aquela cela não tinha nada Essa daqui Que, mano Realmente existe, cara Meu Deus Ó, aqui na minha frente A gente pode ver que tem uma lanterna aqui Jogada no chão, véi Quem será que colocou essa lanterna aqui, mano? Bom, isso eu não sei Mas bora dar uma explorada aqui E ver o que mais tem aqui dentro dessa mansão Parece que tem uma parte de cima aqui, mano Onde a gente pode estar vindo aqui para as tubulações Oxi Eu vim parar em outra parte daqui da mansão, cara Pelo visto, em várias partes Como, por exemplo, aqui Tem várias passagens secretas Onde dá naquele túnel lá Doido Bem aqui também Parece que é outra passagem secreta Não sei Beleza, beleza Essa aqui é a passagem secreta mais louca que eu já vi Tá, mas isso não importa O que importa pra gente É essa passagem secreta Que leva a gente aqui para esse túnel E bom, será que aqui tem Existe realmente uma saída? Aqui tem uma escada? É, que infelizmente me colocou de volta dentro de uma cela, né? Tá, eu não quero isso, véi Eu quero ir embora aqui dessa prisão Deixa eu ver Deve ser por aqui, mano Não é possível Tem que ficar andando até encontrar alguma coisa Parede Ó, aqui tem verde Calma, será que aqui? Eu saí, moleque Eu saí Cara, realmente existe uma passagem secreta Nessa mansão aqui do Brookhaven, véi Que passagem louca Esse vídeo aqui do YouTube Agora mostra como a gente pode encontrar O Mr. Brookhaven E pra você que não sabe Quem é Mr. Brookhaven Nada mais, nada menos Do que é o dono daqui do Brookhaven Tipo, prefeito dessa cidade, sabe? Então tá, bora continuar vendo aqui Primeiramente ela vai pro cinema do Brookhaven, né? E aí depois ela clica ali naquele botão de luz branco Certo E logo depois ela sai do cinema Pega um cartão secreto que fica bem ali Depois vai pra esse local aqui E quando do nada ela se teletransporta pro Mr. Brookhaven Tá, eu duvido muito que isso seja verdade Mas bora testar Bom, primeiramente a gente precisa estar vindo aqui no shopping do Brookhaven Que é aqui onde fica o cinema E logo depois a gente precisa entrar aqui dentro dessa sala E depois tá vindo aqui, ó Beleza Certo Aí agora a gente tem que voltar E tá clicando aqui nesse... Nesse botão branco aqui Que literalmente não tem como clicar, tá ligado? O único lugar que dá pra clicar é aqui nesse enter code Mas tudo bem Já tá clicado Agora a gente tem que sair E depois tá vindo pegando o card secreto Que fica bem aqui nesse local, velho Ó, aqui tem uma pipoca Mas não é isso que eu tô procurando, mano Cadê o card secreto? Ó, até peguei aqui uma lanterna pra ver melhor Mas, mano, não tem nenhum card secreto escondido aqui, velho Bem, mas de qualquer forma Eu vou tá pegando esse card aqui dos itens Tá, a gente precisa tá vindo aqui na parte de baixo E depois tá vindo exatamente aqui nesse local Porque tem um gatinho aqui, velho Puxa Tá, aparentemente esse gatinho não tava naquele vídeo E tá até escrito aqui, ó Bugstra was here É, Bugstra é como se fosse alguém que tava aqui nesse local, sabe? Bom, de qualquer forma Eu tô aqui com o cartão secreto Agora bora ver se a gente vai ser teletransportado E, aparentemente, o cartão não funciona Eu não fui teletransportado pra canto nenhum É, e logicamente esse segredo do Brookhaven não funciona, velho Esse segredo não existe Mas, enfim, galera A gente testou alguns segredos daqui do Brookhaven Mitos e, bem Alguns deles são verdades Outros não Mas, de qualquer forma, o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir a vídeo até o final Deixa o like Se inscreve aqui no canal, beleza? E assiste algum dos dois vídeos que tá aparecendo agora mesmo aqui na tela Muito obrigado mesmo Valeu, falou E é nóis E até o próximo vídeo Fui! Fui!